Mithri, você que acompanhou todo esse período, então, 63 anos da história brasileira, que se passaram com você ali, atuando como... Um jornalista 62. 62. Quem era a fonte, aquele assim, que você adorava entrevistar, porque dava sempre aquela frase boa, aquele que era um frasista bom, que você saía de lá com a manchete boa, saía de lá com as aspas garantidas? Não, eu, como jornalista, sofri muito com esse negócio de entrevistar. A primeira entrevista que eu fiz, eu cheguei na redação, quando eu fui escrever, não tinha nada para dizer, porque ele não disse absolutamente nada para mim, eu era muito inexperiente, eu fui anotando nada, porque na hora de escrever não saía nada, e eu não escrevi, que foi um velho senador mineiro, chamado Benedito Valadares, foi presidente de Minas, é um político tradicional e tal. A expressão lá em Minas, será o Benedito, nasceu com ele, porque quando o Getúlio ia escolher o presidente de Minas, eles deram para ele seis nomes, e ele ficou reunido lá numa sala e tal. Quando ele saiu, a imprensa foi presidente, qual dos seis o senhor escolheu? Ele falou o sétimo. Era o Bené, o Benedito Valadares. Esse era um grande frasista, né? E aí nasceu essa expressão, será o Benedito? E o Benedito tinha frases incríveis, ele dizia, por exemplo, que o Juscelino era muito corajoso, enfrentando os coronéis ali, quando ele lançou a candidatura dele, ele dizia, o Juscelino quer bancar o Tiradentes com o pescoço dos outros. Então, a primeira pessoa que eu entrevistei foi ele, então você imagina, ele estava com um problema com a justiça, na hora da eleição dele para senador, e eu fiz lá umas dez perguntas, ele respondeu todas, nenhuma delas dava uma frase. E eu cheguei na redação e não consegui, não consegui escrever. Então, encontrei muitos entrevistados difíceis, difíceis, e alguns mais fáceis. É muito difícil dizer qual o entrevistado preferido. Se você quiser juntar as coisas, porque eu entrevistei muita gente, ótima, né? Eu fui do Brizola ao Roberto Campos, duas pessoas completamente diferentes, um intelectual, o outro um líder, que detestava ser chamado de populista, mas era, entendeu? E cada um dava o seu resultado. O Fernando Henrique é um entrevistado maravilhoso, né? O Mário Covas era muito bom. Mário Soares, presidente português, essa entrevista brilhante que eu fiz com ele. Agora, fiz muitas entrevistas que me frustraram. Eu fiz uma entrevista com o presidente da Síria, o Bachar Assad. Não avancei tanto como eu devia. Hoje, eu vejo o Oriente Médio desse jeito, eu deixei de perguntar muita coisa. Então, é muito difícil. Eu já fiz, o quê? Eu já fiz, não sei quantas entrevistas. Ah, não tem como, eu acho, saber. Ainda que a sua memória seja muito boa, eu acho que isso não dá para saber mesmo. Não tem, não tem. Agora, esses entrevistados são muito bons. O Mário Henrique Simons, muito bom. O Montoro era um bom entrevistado, embora ter diversado um pouco. Cada um no seu estilo. Agora, o entrevistado mais difícil, difícil no sentido de que tinha muita coisa ali para você tirar e não era fácil, era o Tancredo Neves. Tem um episódio meu aí no livro com o Tancredo? Vale a pena ler. Que é exatamente uma conversa que eu tive com ele, um pouco antes do Colégio Eleitoral. Ainda no tempo das diretas. Naquele momento, uma conversa muito interessante que eu não vou contar aqui. Não, eu falei que a gente não pode dar spoiler de tudo. Ô, Mitri, para terminar, qual líder político desses que já se foram que faz falta hoje no Brasil? Ou que tem um perfil que hoje o Brasil precisaria? Há muitos. Eu acho que os grandes políticos brasileiros, cada um na sua fase, na sua história, nas suas virtudes e nos seus defeitos, tiveram aí presença marcante. Eu gostaria muito de ter entrevistado o Getúlio Vargas. Acho que foi um grande líder com momentos muito trágicos. na vida dele e na vida do país também. Ele foi um ditador, como ditador ele fazia coisas que você não pode aceitar jamais. Mas, de certo modo, ele foi o redentor, num certo momento, do trabalhador brasileiro. Então, tem que considerar tudo isso. O Juscelino, cheguei a conversar com ele, mas nunca entrevistei. Gostaria muito de ter. O doutor Ulisses é um bom entrevistado. Bom, com aquelas coisas de político matreiro. Mas, aí, você tem que saber curtir isso. Eu entrevistei muito o doutor Ulisses e gostava muito dele. E, na época da Constituinte, ele era um político marcante. Não tem nenhuma dúvida. Ó, para a gente deixar o nosso ouvinte curioso e para a gente não dar mais spoiler, porque até que o Mitre falou bastante, eu vou ler só alguns títulos de capítulos. Eu gosto muito de títulos de capítulos. Porque eu acho que quando eles são instigantes, a leitura já começa boa logo no sumário. Isso aí, o editor, eu conversei com a editora, né? Eu não sabia que ia ter título. Ele me ligou e falou, ó, preciso fazer título. Você pode mandar isso amanhã. São 68 títulos. Então, não posso ler aqui os 68. Mas eu vou ler alguns, ó, para todo mundo ficar curioso. Chão escorregadio. Sua pergunta pegou mal. Ganha, mas não leva. Virou circo? Público se diverte. Deixa eu pegar mais um. Ah, tem um que eu vi aqui que eu gostei muito, obviamente, sendo o bairrista, que fala dos mineiros. Cadê o capítulo dos mineiros, gente? É o jeito mineiro de fazer política. Não tem um assim? Receita mineira para política. Receita mineira para política. Então, tem muita coisa boa aqui, viu, gente? Logo antes do Metralhadora na plateia. Gente, parar por aqui. Não. A Metralhadora na plateia foi em Minas. E, ó, eu vou só falar um último, então, porque eu tenho certeza que o ouvinte da Bande News FM vai também querer ler esse capítulo, que é o capítulo que fala do Boechat. Não tem uma única vez que eu pegue um táxi que eu não converse com o taxista sobre o Boechat e tem um capítulo falando aqui da última conversa, dos últimos momentos do Mitri com o Boechat, que é um capítulo emocionante que vale também muito a pena ler. É, esse capítulo é bastante forte. Fica aqui o convite para todo mundo que tem interesse, então, ó, último encontro com o Boechat é o nome do capítulo. Está aqui mostrando mais uma vez para quem está na live com a gente, debate na veia, nos bastidores da TV, a democracia no centro do jogo, livro de Fernando Mitri.